Se vocês testarem e observarem, é um efeito muito legal de trabalhar E com o tempo, com mais experiência, você vai vendo que dá a fazer montagens muito legais no Blender E agora eu vou deletar E agora eu quero destacar a imagem e o vídeo depois, beleza? Uma coisa que eu percebi aqui nesse vídeo aqui, deixa eu só tirar essa imagem por enquanto Esse vídeo aqui, esse começo aqui, que demora eu aparecer Ali pra fazer alguns movimentos da patinação Eu posso cortar ela Então eu vou retornar aqui, mais ou menos até aqui Eu vou fazer um corte seco Shift K Deleto essa parte E eu coloco ele aqui no começo, né? É 859, se não me engano Aqui eu posso fazer um corte na imagem, no finalzinho Shift K Beleza E o que eu faço? Eu vou adicionar agora o efeito cruzar Eu vou destacar mais a imagem e depois vem um vídeo aparecendo em partes Ó E eu venho aqui ó, adicionar efeito cruzar Só o efeito cruzar Dá pra fazer diferentes tipos de montagem Aqui ó Ó, ele adicionou Lembra que a seleção que eu fiz foi primeiro do vídeo da imagem e depois do vídeo Igual eu fiz aqui, eu mostrei de duas formas Aqui eu também vou mostrar, beleza? Então vamos ver aqui na prática como que fica legal Ó Apareceu a imagem Ó Ela começa a ir desaparecendo um pouco, né? Ficando mais transparente E aparece eu aqui atrás, ó E eu aqui atrás vindo, ó Eu venho, ela vai desaparecendo Ó o efeito que vai criando Eu venho e venho derrapando E quando você tem uma imagem legal, dois vídeos legais Com esse efeito cruzar O vídeo aí, o efeito fica bem legal E você consegue fazer uma montagem bem fácil e com poucos cliques Você só selecionou os arquivos do seu projeto Adicionar a faixa de efeito cruzar Muito fácil, né? Agora temos o efeito adicionar e subtrair É difícil? Não é difícil esses dois efeitos Não é difícil também de gravar E só praticando que você entende Beleza? Então esses dois vamos entendê-los agora Eu vou vir aqui, ó É... pegar esse vídeo aqui, ó Eu vou deixar essa montagem aqui que eu fiz, ó Eu vou adicionar outra cena, beleza? Então vamos ver aqui É... Dá um... 0,3 E eu vou adicionar aqui do lado E vamos utilizar o outro efeito Eu posso também duplicar esse aqui de baixo Pra ver ele de outra forma Posso apertar aqui, ó Botão direito, CTRL C Opa Não dá pra copiar Por quê? Porque agora... Opa O vídeo está abrindo Beleza Então aqui tem mais alguns movimentos, ó Ó Beleza Ó Ali tinha um buraco bem na rua Eu vou ficar girando em volta dele Eu posso adicionar mais esse vídeo Ó O 0,3 Eu posso clicar e arrastar e soltar aqui no Blender Ó Adicionei O áudio dele eu removo Beleza Mais pra frente A gente vai trabalhar mais detalhadamente com o áudio do vídeo Beleza? O que acontece? Quando eu fui copiar esse vídeo aqui, ó Eu não consegui E aqui em cima ele fala uma mensagem de erro Ó Botão direito CTRL C Por favor, selecione as faixas relacionadas Por quê? Porque quando você copia um vídeo Que ele está sozinho, ó CTRL C CTRL V, ó Ele duplica Facilmente Quando você tem um vídeo que você fez essa seleção dupla E adicionou esse efeito Ele tem uma faixa Essa faixa Está relacionada a esse vídeo aqui E a essa imagem Por isso que se você selecionar só ele Você não consegue, ó Agora vou selecionar o efeito ele, ó CTRL C, ó Ainda persiste Por quê? Porque essas três faixas Não são mais uma Elas estão Embora elas estejam em locais diferentes Elas estão relacionadas Se eu viesse nela e removesse esse efeito E apertasse aqui, ó CTRL C e CTRL V, ó Eu consigo duplicar Quando ele tem esse efeito aqui em cima Que ele pega as duas cenas, né Eu selecionei os dois E adicionar o efeito para ele Quer dizer o quê? Que agora os três estão relacionados Então é como se fosse um tripé Se você tirar um Não fica legal, né O tripé cai Então o Blender não permite você Tirar Porque eles estão relacionados Se eu copiar os três, ó Pt e CTRL C deu certo CTRL V, ó Ele duplica Ó, tá vendo? Então dá certo, ó Ele adicionou aqui, ó Aí você consegue duplicar os três de uma vez Isso é bom entender, né Porque, ah, tá dando erro Não seria nem Podemos dizer um erro Quer dizer que Não é permitido fazer isso Porque tem algo relacionado a eles Então a gente aprendeu aqui, ó Efeito bem legal Aqui do lado Eu adicionei o O vídeo 4, né Ó Vídeo, é 0,3 Quer dizer Foi adicionado aqui, ó Eu vou ver aqui o comecinho Que eu vou vindo Tá, até chegar lá A gente pode fazer um corte aí, ó Corte seco Shift K Deleto esse comecinho aqui, ó Eu posso utilizar o que a gente já aprendeu nessa aula Que é Você alinhar o seu vídeo Sem ser assim manualmente Assim pode, pode Coloquei aqui Mas se eu quisesse colocar o valor aqui Eu também poderia Ó E eu venho aqui, ó Fazendo os movimentos Beleza E eu posso continuar fazendo montagens com o meu vídeo O que eu vou fazer? Eu vou pegar aí um Deixa eu ver Patinhos Guarapas 02 Vamos ver Como que é essa cena Ó Essa daqui eu vou tirar Opa Deixa eu ver Esse daqui Tirei o áudio E ajeito aqui, ó Vou alinhar Quando você coloca, né Um vídeo sobre o outro Claro O de cima Se não tiver nenhuma configuração nele Ele vai sobrepor o de baixo Isso aí já deu pra perceber Que é um padrão Ó Quando ele termina aqui Eu consigo ver o de baixo Então agora eu vou adicionar um efeito Nesse vídeo aqui de cima Com o de baixo Beleza? E a gente vai continuar aprendendo mais efeitos O que que eu vou fazer? Eu clico de baixo Clico de cima Aí temos aqui, ó Adicionar a faixa de efeito Aí a gente já aprendeu A como usar o efeito cruzar E viu que ele é bem legal E fácil de adicionar Agora vamos usar o efeito Que se chama adicionar Ó Olha só Esse efeito adicionar Ó Ele pode ficar assim Muito claro Por que? Você tem dois vídeos Duas cenas, né E você vai adicionar Aquelas cenas Uma na outra E você acaba adicionando As cores que tem nelas E várias coisas Que ele fica mais claro Observe que esse efeito cruzar Ó Ele não dá essa clareada Como deu no efeito adicional Então aqui, ó Ele adiciona um no outro E vai destacando aí, ó Eu vou dar um play Pra gente ver melhor Ó Aqui é quando eu vou mostrando Eu de perto Andando Ó E como ele adicionou um no outro Ele acabou ficando muito claro O vídeo Tá vendo? A diferença Então o adicionar faz esse efeito Olha só que legal Ó Vai mostrando os dois vídeos Aí ao mesmo tempo Sem o adicionar Ele não fica tão claro Com o efeito cruzar Ele consegue aí Mesmo que seja Essa primeira parte aqui Com o efeito cruzar Ele não Ele cruza os vídeos Como dizemos Ele cruza Mas ele não adiciona Um sobre o outro Digamos assim Igual esse adicionar Que é bem mais forte Esse efeito E pode acabar É Não saindo como você queria Por O vídeo ficar muito claro Mas se esse é um efeito Que você gostou Achou legal É Pode ser utilizado Em seu projeto Então o adicionar Faz isso Dá pra perceber Claramente A diferença E claro Que eu tô falando É claro mesmo Beleza Então aqui pra frente Eu vou cortar Essa partezinha aqui Ó Deixa eu chegar No finalzinho Beleza Shift K Corta essa parte aqui Temos mais senos? Temos Então temos aqui A 9 E a 10 Eu vou adicionar aqui Ó A 9 Ó Ao meu projeto Então essa 9 aqui Eu já tô mostrando aqui A paisagem Tô mostrando a praia Que chama prainha É aqui a cidade de Guarapari Ó Eu vou mostrando aqui A calçada A praia Olha que legal Eu vou começar mostrando aqui Beleza? O áudio Eu vou tirar Que é só o áudio Daquele Aquele vento Naquele barulho Que dá Quando você filma assim Uma praia Local que Tem bastante Vento Então Pode ser que fique ruim Fica mais legal assim Com a música de fundo Você pode colocar Ó Eu venho e coloco aqui Ó Passando Ó Ali tem um hotel Beleza Aí aqui eu tenho A Adicionei a 9 E agora eu vou adicionar O vídeo 10 Ó Adiciono aqui Vou remover Esse áudio E vou colocar aqui Ó Essa parte aqui Do 10 Deixa eu colocar aqui Alinhadinho Opa Beleza Ó Terminou aqui E olha só Essa 10 aqui Eu já Deixa eu ver Onde que eu preciso Coisa Tá vendo? Até que eu apareço Aqui Então eu vou fazer Um corte Ó Já vai treinando Aí o corte Coloco aqui no começo Ó Alinho Beleza E começa o vídeo Eu começo aqui Correndo um pouco Vou até ali o final Fazer algumas manobras Do patinço Dou um giro Vamos ver Costa na parede E volta E vem vindo Ó Dou mais um giro Beleza E vou chegando Essa parte aqui Ó Que eu vejo Esses dois aqui A gente vai adicionar Mais algum efeito Beleza? Seleciono de baixo Depois o de cima Tanto faz, né? E E dependendo do efeito Que você adiciona Pode ser que Se eu for De cima Dê a diferença, né? Vem aqui ó Adicionar Faixa de efeito Subtrair, ó Subtrair Olha como que fica Ó Ele dá um efeito Bem assim Podemos dizer Dark, né? Bem escuro Ó Olha como que fica Já a imagem Ele subtrai Um com o outro Olha só Como que fica Então pode ser que Esse efeito aqui Não fique legal A não ser que você realmente Esteja buscando Esse tipo de efeito Ele subtrai, ó Tá vendo? Ó Sendo normal E aqui subtraindo Essa cena aqui, ó Que eu vou indo Eu vou É Duplicar aqui O meu projeto Que eu vou trabalhar Melhor essas duas aqui, ó Não dá certo Porque tem essa cena Aqui em cima Beleza Eu vou Apagar aqui em cima Vou copiar E colar Beleza Dupliquei Vou deixar esse efeito Aqui de subtrai Somente para Fazer parte do projeto Olha só Eu vou deixar Essa parte aqui Bem curtinha Shift K Beleza Fiz o corte Ó Vou deletar Essa parte aqui, ó Delete OK Delete OK Beleza Vou colocar aqui, ó O que eu dupliquei Aqui encostado E vou adicionar Um outro efeito Vai ter dois efeitos ali Que a gente não vai trabalhar Nessa aula Pois é um efeito Com transparência E somente na próxima aula Vamos aprender melhor E entender sobre ele, ó Então olha só Como que ficou o efeito Opa Então esse subtrai Aqui, ó Ele subtrai Um por outro Ó As suas duas cenas Esses dois vídeos, né Agora eu vou selecionar Aqui, ó Shift Botão direito Shift Clico de outro Adicionar A faixa de efeito Ó Já utilizamos o cruzar Já utilizamos o adicionar E subtrair Esses dois efeitos aqui É difícil de usar ele? Não é difícil A questão é Alfa Está relacionado A transparência Então você já viu na internet Que a imagem que é transparente A imagem que é transparente Digamos que ela não tem um fundo De uma cor Nenhuma cor O fundo é totalmente transparente Igual a um Um plástico Aquele plástico Que você consegue olhar Através dele Aquilo é transparente Que a gente chama Então tem imagens Ou vídeos Que ele pode ser transparente Então é Quando a gente for trabalhar Com transparência Ou seja Pegar uma imagem Que tem uma transparência Para sobrepor um vídeo A gente vai utilizar Esses dois recursos De efeito Esses dois efeitos, né Que esses dois efeitos É para isso Alfa Então a gente já aprendeu Do adicionar Ao cruzar O cruzar Por gama Opa Sem querer eu cliquei fora O cruzar Por gama É semelhante Ao cruzar Beleza? Então Não tem grande mistério Entre ele Se eu botar cruzar Por gama Ele é bem semelhante Ao nosso primeiro cruzar Que a gente Adicionou Dois cruzar aqui Ele apenas Pode ter uma Pequena variação Do efeito Mas o efeito É bem parecido Ó Ó Cruzar por gama Eu vou Dar um play Aqui ó Então Ele vem vindo Lembrando Que eu seleciono Primeiro o de baixo Que é o que eu vou Mostrar na praia Por isso que ele está Mostrando aqui a praia E depois mostra o de cima Ó Então se você colocar Cruzar por gama E cruzar Aqui duplicar O mesmo vídeo Os mesmos dois vídeos E testar os dois Você vai perceber que É Eles são Um efeito assim Digamos Bem parecido Apenas Pode dar um pequeno Detalhezinho Uma pequena diferença Beleza? Olha só Então ele vai É Digamos assim A base do cruzar E o cruzar Por gama É a mesma Eles Apenas tem Pequenas variações Entre eles Que pode dar Pequenos efeitos Diferentes Entre um vídeo E o outro Observe que Lá no primeiro Que eu adicionei Para esse Que ele vai mostrando Dois vídeos Ao mesmo tempo E com essa transparência E que vem aparecendo Em partes E essa base Ele continua Apenas pode ter A variação Nas tonalidades Porque ele cruza Por gama Então essa Seria A grande diferença Beleza? Então não tem Grande diferença Dificuldade Aqui no Adicionar efeito É cruzar Por gama Agora que a gente Trabalhou bastante Efeitos Você já pode Treinar Aí E depois que você Treinar Já tiver facilidade Adicionar esses efeitos Selecionar mais Vem vídeo E criando essas montagens Esses efeitos Que a gente criou Aqui ó Que fica Bem legal Você já pode Continuar aí Para a próxima aula A próxima aula A gente vai Trabalhar Com os dois efeitos Que eu falei aqui ó Adicionar Faixa de efeito É Alfa por cima Alfa por baixo São efeitos Que trabalham Com transparência Então se eu quiser Por exemplo Adicionar um texto No meu vídeo Seja ele 2D Ou 3D A gente vai aprender Isso na próxima aula E vamos aprender Como criar esse texto No Blender E como é fácil Aqui na minha área De trabalho Eu já tenho Esses dois vídeos Olha só que legal E esses dois vídeos Aqui Foi o efeito Que eu fiz ó Efeito patinhas Professor Rafael Guarapa Texto 3D E paisagem E o mesmo efeito Somente com texto 3D Eu vou abrir ele aqui Para que vocês observem Como que ficou Então esse efeito Que eu adicionei aqui A gente consegue Criar um texto Seja 2D Ou 3D Bem fácil No Blender E a gente adiciona O nosso projeto Pelo próprio Blender Você não precisa abrir Nenhum programa de atitude De imagem E criar a imagem E depois Passar pra cá Então olha só Esse texto aqui ó 3D Que eu criei Eu adicionei E sobrepor no meu vídeo Quando eu criei esse texto Eu coloquei assim ó Esse texto Eu quero ele transparente Aí eu fui lá Adicionar efeito De alfa para baixo E ele sobrepôs o meu vídeo E olha que legal Isso aqui é o que a gente vai aprender Na próxima aula ó Ele sobrepõe o seu vídeo Um texto Ou seja ele 3D Ou 2D Que seria mostrado diferente né Sem a profundidade 2D Largura e altura 3D Largura Altura E profundidade Beleza E o outro vídeo aqui Que eu coloquei Um pouquinho mais de efeito Que eu adicionei mais cena Foi aquela imagem Da paisagem ó Que ela vem aparecendo Que vem sobrepondo O texto O vídeo E são É É É o mesmo que anterior Só com a imagem da paisagem a mais ó E olha como ficou o efeito Legal né Então esses dois efeitos Que a gente aprendeu Como criar esse texto E trabalhar esse texto 3D E ver que É bem fácil Criar um texto 3D Ou 2D no Blender E adicionar aqui ao seu projeto A gente vai aprender Na próxima aula Beleza? E se você é novo aí no projeto Se inscreva no canal Cadastre-se lá no site O site tem notícias Todas as videoaulas que tem no canal Tem no site oficial E assim Porque as aulas vão sendo adicionadas Durante a semana É Toda semana tem novas aulas De vários cursos diferentes Então você vai ver Numa semana tem um determinado curso Outra semana tem outro curso Vai sendo adicionada E assim você vai É Se atualizando com o projeto Sabendo Porque se você se inscreve É O Youtube te avisa Você lá Acessar o nosso site Também tem lá Página inicial A gente coloca as atualizações E Eu vou salvar aqui meu projeto Aqui eu vou salvar Para garantir E na próxima aula Eu vou continuar aqui E a gente vai Criar aquele efeito De texto 3D E texto 2D No Blender E adicionar nossos projetos Beleza? Tchau 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 Tchau